Quantos carbonara você já comeu na sua vida? Quantos deles eram parecidos uns com os outros? Hoje a gente vai fazer o carbonara o mais próximo possível da receita original A melhor receita que a gente pode fazer O molho carbonara, ele é um creme de ovos Hoje a gente vai usar só gema Porque a clara, ela cozinha antes da gema Então a gente corre o risco de quando colocar com a massa Ela virar uma coisa tipo um ovo mexido Que não é o que a gente quer Quebrei aqui 3 ovos A gente vai separar a gema da clara Gema, sal E bastante pimenta, sempre moída na hora Vou misturar isso aqui E agora em cima dessa gema, a gente vai ralar o queijo O queijo original da receita é esse aqui, pecorino É um queijo super saboroso, ele é um pouco mais intenso que o parmesão Ah, não achei o pecorino Usa parmesão Pode pôr bem de queijo, tá? Aqui a gente tá colocando uns 50 gramas de queijo 3 gemas A gente vai fazer 200 gramas de macarrão Que dá pra fazer pra umas 2, 3 pessoas, tá? Na verdade, uma conta boa que você pode fazer é Cada 100 gramas de massa seca é uma porção pra uma pessoa A massa quando ela cozinha, ela incha, ela dobra de volume e aí dá uns 200, 250 gramas por pessoa Só misturar isso aqui Ficou um creme bem espesso, não se preocupa com isso que a gente vai soltar com a água de corrupção do macarrão Segunda parte Receita original leva guanciale O que é guanciale? É um embutido feito com a papada do corpo É muito difícil achar guanciale no supermercado, com certeza você não vai encontrar O que a gente vai usar aqui pra substituir o bacon O bacon ele vem com essa capa Que ela sai só de puxar com a mão Você bota o seu dedo, tira essa capa dura Isso aqui você guarda pra fazer um feijão, colocar num caldo E vamos usar também aqui uns 100 gramas de bacon que a gente vai cortar em tirinhas Eu não vou cortar em cubinhos não, vou cortar em umas tirinhas que eu acho que ficam mais saborosas Tem aqui água fervendo com sal Só tem um jeito de saber se tá bom de sal a água Isso é importante mesmo Tem que experimentar a água Experimenta a água, ela tá boa de sal, tá salgadinha, aí você bota a massa Isso é fundamental pra massa ficar com sal na parte de dentro dela Senão o sal fica só por cima no final Enquanto ela ferve, panela quente, azeite E bacon na frigideira Terminamos de colocar o bacon aqui na frigideira E ele vai dourar praticamente o tempo que a massa termina de cozinhar A massa pra ficar al dente tem que cozinhar entre 9 e 11 minutos Que é mais ou menos o tempo que a gente vai deixar aqui Sempre em água abundante e fervendo o tempo inteiro, tá? O bacon terminou aqui já de dourar Tá um cheiro bizarro na sala, vocês não tem ideia E já passou 10 minutos, a massa tá pronta O que eu vou fazer? Eu vou dispensar um pouquinho da gordura do bacon, tá? Que ele solta bastante gordura A gente quer aproveitar essa gordura Mas não em excesso Já não é uma receita das mais... né? E agora a gente escorre a massa direto na panela E é bom que a gente aproveita essa água da cocção da massa E ela vai emulsionando com a gordura do bacon Vou deixar um fogo baixo aqui Agora a gente envolve bem essa massa aqui com o bacon Desliga o fogo Traz pra cá A gente vai colocando o creme de gemas E vai colocando um pouquinho da água de cocção Pra ir emulsionando tudo isso Vamos lá E vai mexendo Tem que levar em conta assim A gema cozinha a 64 graus Você não vai saber o que é 64 graus Você só sabe que não pode estar fervendo, tudo borbulhando Você vai colocando a água da cocção, ó Ele vai formando esse creme, tá? É isso que a gente quer E a gente pode colocar também mais queijo aqui Que ele vai derretendo junto com o molho É bom o queijo aqui Que ele ajuda a espessar esse molho Quero mais pimenta E mistura Só um pouquinho mais de queijo Pra terminar de espessar O total deu o que? Uns 100 gramas de queijo, tá? Pra vocês não se perderem aí A gente finaliza Pra ficar mais bonito Mais pimenta do reino moída na hora Um toquezinho de flor de sal E aí a gente põe num cantinho só Só pra dar um toquezinho Queijo Não põe queijo em tudo Pra não esconder a massa, tá? Esse aqui é o nosso carbonara Tchau 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 Tchau